A artrose, também conhecida como ochoartrite, é uma doença que causa o desgaste da cartilagem em alguma articulação do corpo, como joelho, coluna vertebral, ombro ou quadril 12. Isso leva a uma inflamação do local devido ao contato de um osso com o outro, resultando em sintomas como inchaço, dor crônica, rigidez e dificuldade para realizar movimentos 1. Causas da artrose A artrose é mais comum de acontecer em pessoas mais velhas devido ao desgaste natural das articulações ou pode ser consequência da realização de movimentos repetitivos, traumatismos ou excesso de peso 1. Sintomas da artrose Os principais sintomas de artrose são 1. Dor crônica na articulação afetada. Dificuldade na realização de movimentos e perda da flexibilidade. Inchaço, vermelhidão ou aumento da sensibilidade na articulação. Rigidez na articulação, principalmente após acordar. Sensação de dormência ou formigamento nas pernas ou braços. Presença de estalos ou sensação de areia ao movimentar a articulação. Tratamento da artrose O tratamento da artrose deve ser feito pelo ortopedista ou reumatologista que pode indicar o uso de remédios para aliviar os sintomas, realização de fisioterapia e, nos casos mais graves, cirurgia. Tirado. Tirado. Tirado.